A Escola da Escolha, ela foi uma escola que deu muito certo lá em Pernambuco, que foi a escola que tanto eu, quanto tantos outros jovens protagonistas que vestimos essa camisa, também participamos e é uma escola que é de ensino integral. E aí é uma escola que ela de fato é uma verdadeira fábrica de sonhos, porque ela começa com a gente construindo o nosso projeto de vida, que é isso que a gente veio fazer aqui agora, o acolhimento é como se fosse o marco zero do projeto de vida da gente. E a partir dessa escola a gente começa a trilhar o que a gente tem, de sonhos, de projetos, de expectativas, a partir das oportunidades e projetos que a escola desenvolve. E aqui no estado de Mato Grosso, o projeto já passou por quantas escolas? A gente veio aqui numa atuação, acho que em cerca de 25 a 30 duplas, assim como eu e a Raíza, espalhados pelo estado de Mato Grosso inteiro, desde lá de Cuiabá, acho que até o Alto Araguaia, espalhando essa mensagem, que é uma mensagem realmente de transformação da educação brasileira, e de projetos de vida, de sonhos, de partilhas realmente, de uma nova possibilidade aí de construir novos dias e dias melhores para a gente. A participação dos alunos aqui, para mim, para, no caso, nessa escola que a gente está, são duas séries, né? Que é primeiro ano e segundo ano. E aí, eu e Emmanuel, a gente teve uma surpresa muito grande, porque a gente foi muito bem recebido pelos alunos. E aí, no final de todo o acolhimento, que dura em torno de um dia e meio, eles fazem uma culminância, que é uma forma de apresentação do que eles aprenderam. E nessa culminância, a gente sempre se emociona muito, porque a gente percebe que o trabalho da gente tem muito impacto nos meninos, né? E a gente tem tido retornos bastante positivos sobre isso. A gente percebe que projetos como esse mostram para o nosso país que a educação, de fato, é a porta para tudo, né? Exatamente. E é justamente essa mensagem que a gente traz para esses meninos. Que eles estão entrando em uma escola, que tem uma nova metodologia, que funciona de uma nova forma, que eles podem alcançar o que eles almejam alcançar, sabe? Que eles não têm limites para onde eles querem chegar. Eles podem chegar na melhor universidade que eles queiram cursar, dentro do Estado, fora do Estado ou até mesmo fora do país.